Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos terminar de fazer aqui o nosso vaso de gesso. No primeiro vídeo, parte 1, eu montei o vaso com vocês, ensinei passo a passo, tirei algumas dúvidas. Hoje nós vamos agora fazer o acabamento que a gente precisa fazer nesses vasos, tá? Quando você faz o vaso, ele fica com as paredes finas, então você precisa engrossar a parede aqui do seu vasinho, senão ele vai quebrar facilmente. Então, pra isso, eu vou precisar aqui de uma vasilhinha, eu vou usar um copo de gesso e meio copo de água, tá? Esse copinho aqui é de 200 ml. Então, eu vou colocar a água, vou colocar aqui o gesso, vamos fazer aqui uma misturinha, coloco aqui no meu vasinho, e agora eu vou balançando assim, virando essa misturinha até ela ir secando. Então, eu fiz aqui o primeiro, a primeira camada, vou deixar esse vasinho aqui, ele dá uma secadinha. Eu já tenho outra aqui, aqui que eu já coloquei a primeira camada, vou fazer a segunda aqui com vocês. Nós vamos agora fazer essa bordinha dela aqui agora. Então, pra fazer essa bordinha, eu vou colocar aqui um pouquinho de gesso, vou fazer uma massinha aqui de gesso. Vou dar um tempinho aqui esse gesso, pra ele dar uma engrossada, tá? Pra ele começar a endurecer. Enquanto isso, você vai ajeitando o seu vaso, vou colocar aqui essa massinha, pra ela endurecer mais rápido aqui, pra gente mexer com ela. A gente vai passar aqui agora, ó. Você pode até passar com o dedo mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Meus amores, os nossos vasos aqui já estão sequinhos, eu vou pintar esse vaso aqui com vocês, tá? Esse vaso eu não fiz no vídeo, eu fiz ele depois. Vou mostrar aqui, ó, esse aqui que eu fiz com vocês, eu pintei com a tinta dourada, resolvi pintar só de uma cor, gostei do resultado. Esse daqui também, é, eu fiz da borboletinha, né? Eu fiz a pintura. Todos os vasos, antes de vocês pintarem, vocês têm que passar a tinta acrílica, tá bom? Então, eu fiz primeiro aqui, passei a tinta acrílica nos meus vasos, depois o que eu fiz é a pintura. A gente precisa selar com a tinta acrílica. Tem esse outro vasinho aqui, que eu achei uma fofura também, que eu não fiz com vocês, mas eu tô mostrando pra vocês agora, também. Vou mostrar outra ideia aqui, esse vasinho aqui, ó, pessoal, eu fiz ele com massa de biscuit e massa de EVA, tá? Eu fiz esse aqui, achei muito interessante, gostei do resultado, fica a dica pra vocês aí. Se vocês quiserem também que eu ensino esse modelinho aqui, eu posso tá fazendo outra aula, tá bom? Mas aí, só se vocês pedirem mesmo, quiser aprender, eu faço com todo prazer uma aula pra vocês. Bem, agora nós vamos fazer esse vasinho aqui, eu já tenho uma ideia pra ele. Esse vasinho, eu já passei a tinta acrílica, já fiz a base aqui. Agora, nós vamos para a pintura. Pra gente pintar aqui o nosso vasinho, eu vou tá usando aqui a tinta PVA, tá bom? Eu vou usar aqui o vermelho, vou usar aqui esse verde folha e o preto. Vou usar aqui meus pincéis a castelo, esse pincelzinho aqui de número 6, cabo azul, e esse aqui o 00, que ele é bem fininho. Pra começar aqui a nossa pintura, eu vou começar com a tinta vermelha. Eu vou pegar aqui um pincelzinho maior, eu vou tá usando aqui esse pincel número 26, ele é bem macio, vou estar usando ele pra fazer a pintura aqui, o acabamento eu faço com outro pincelzinho menor pra gente adiantar, tá? Tá? Pronto, meus amores. Já pintamos aqui de vermelho, agora nós vamos estar usando a tinta verde. Vamos passar a tinta verde agora nessa parte aqui. Então, pra adiantar o processo aqui, eu vou tá usando um pincelzinho mais largo, e aí a gente vai passar aqui nessa parte aqui de cima. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só você deixar no comentário que eu posso estar gravando um vídeo, tá? Ensinando pra vocês aí a pintura, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.